E aí pessoal, mais um especial Copa no Ar, dessa vez falando do Grupo B e tratando de Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Galhas. Primeira seleção é Inglaterra, que a gente vai falar hoje. A Inglaterra teve um ciclo que talvez tenha apresentado mais resultado do que desempenho, o que é até uma situação um pouquinho contrária ao que a Inglaterra faz historicamente. Chegou a ser vice-campeão da Euro no ano passado, perdendo a final para a Itália. Foi na Nations de 2020, foi bem. Na última já não foi tanto bem, foi rebaixada inclusive, na data FIFA agora de setembro até. Não venceu nenhum jogo, empatou 3 e perdeu 3, num grupo que tinha Itália, Alemanha e Hungria. Nas eliminatórias teve um caminho fácil, um grupo que tinha Polônia, Albânia, Hungria, Andorra e San Marino. Passou com 8 vitórias e 2 empates, então foi o caminho mais tranquilo talvez. Um grupo realmente bem abaixo. E chega para a Copa com um elenco que teve algumas surpresas, teve algumas baixas, também é verdade. Por exemplo, o corte do Rhys James, o corte nem chegou a ser convocado porque não se recuperou a tempo de lesão. O Pentilwell também, titular provavelmente na lateral esquerda, não foi convocado também por lesão. Então tem alguns desfalques aí, apesar de ter bons nomes ainda. O Saltgate tem um trabalho já consolidado em teoria, desde 2016 no comando. Já foi muito questionado a verdade, mas também a verdade que atingiu resultados que faz tempo que a Inglaterra não atingia. Por exemplo, na Copa, chegou ao terceiro lugar na última Copa. Ao quarto lugar, né, perdão. Que não chegava desde 1999. Então tem ali os seus méritos, né. É uma seleção, como eu falei, cheia de nomes fortes, né. Nomes jovens, bons nomes que atuam na Premier League e em outras grandes ligas, como o Belligan na Bundesliga, por exemplo. E ainda assim gera muita desconfiança, né. Principalmente ali pela defesa. Mas a gente vai explicar isso tudo ao longo do vídeo. Vamos falar agora de parte tática. Esse é o provável time da Inglaterra, né, pessoal. Lembrando sempre que a Inglaterra tem o desfalque do Alex, do Kyle Walker. Para essas primeiras partidas, para a primeira partida pelo menos, né. Machucado aí com uma lesão muscular. Na esquerda, como eu já falei, perdeu o Pentilwell, machucado. Na direita, Richie James, que na minha visão seria o titular, né. Mas perdeu ele também, machucado. Então vai jogar provavelmente com esses três zagueiros de início, né. Uma linha de quatro jogadores no meio, dois um pouquinho mais na frente e o Harry Kane no comando do ataque. É bem verdade que também pode variar, né. Pode tirar um dos zagueiros e colocar um meio a mais, fazer um 4-3-3. Não seria nada absurdo. O Garrett Soutgate já testou isso, principalmente na última Nations. Aí seria a entrada ou do Bucayo Saka ou do Mason Mount no time. E provavelmente a saída do Eric Dier, né. Que não vinha sendo convocado, até foi na última data física, mas enfim. No meio a gente tem ali o Declan Rice e o Judy Belligan. Provavelmente o Calvin Phillips, que pode também ser uma alternativa, não vem jogando muito no Manchester City. Então acredito que não vai sair como titular. Nas alas Luke Shaw, na esquerda, na direita, ou Trippier ou Alexander-Arnold. Eu apostaria no Alexander-Arnold. Pelo menos pra essa primeira partida, que é contra o Irã. Porque é o melhor lateral ofensivo. Então vai ser uma alternativa. O Irã normalmente joga com o bloco mais baixo. Uma defesa muito forte. Principalmente sob o comando do Carlos Queiroz, como foi na última Copa. Então acho que o Southgate vai preferir utilizar uma alternativa mais ofensiva com o Arnold. Em que pese que ele tem seus problemas defensivos ali, né. Mais na frente, Sterling e Phil Foden. Eu acho que vai ser o Phil Foden também, mas pode ser o Mason Mount ou o Bucayo Saka. Que o Foden foi o mais utilizado. E eu acho que casa mais com as características ali do Sterling. Que é o titular, incontestável. Assim como o Harry Kane na frente, que é o titular, indiscutível. Talvez o mais titular desse time, né. A Inglaterra é uma equipe que costuma pressionar um pouquinho mais baixo, né. Não marca tanto a pressão lá na frente. A partir do meio que realmente começa a defender. Normalmente se posicionar assim, sem a bola, né. Pra defender bem com essa linha de 5. Os dois volantes aqui, o Foden se junta a eles. Às vezes até o próprio Sterling aqui, de forma, uma linha com 4. E o Harry Kane na frente sozinho. Mas também pode ser essa, como eu tinha colocado antes. Com o Sterling na frente junto com o Harry Kane, né. Já na hora de atacar, né. A Inglaterra tem mais ou menos essa liberdade. Pro Jude Belligan, que é um cara com mais qualidade pra construir jogo. Pra chegar na frente, né. Do que o Decker Rice. Então o Rice acredito que fique mais atrás marcando, né. E o Belligan chegue na frente, encoste no Sterling, no Foden. Que aí pode ou trabalhar por dentro. Ou abrir mais pro lado do campo e trabalhar por fora também. Os dois tem qualidade pra isso. Na direita, como eu falei, se for o Alexander-Arnold. Até que se for o Tripper também. O Tripper tem uma batida na bola boa, talvez tenha uma liberdade. Mas o Alexander-Arnold teria bem mais. Porque ofensivamente é um dos melhores jogadores do mundo. Talvez principalmente atacando o corredor, né. Então acho que seria uma grande alternativa ele fazendo essas tabelas com o Foden pela direita. Ou com saca, enfim, com malte, o que fosse. E o Harry Kane, claro, ele tem essa qualidade. Já demonstrou isso várias vezes no Tottenham. Pra voltar e ser um armador. Muitas vezes liberar espaço pra entrada dos jogadores de ataque, seus companheiros de ataque. E ajudar com passes, lançamentos. Ele é muito bom nisso. Ou também, claro, pode receber a bola de costas, segurar, fazer um pivô. Ele é um atacante bem completo, né. Essa aqui é a verdade. Agora, se por acaso a Inglaterra optar pelo 4-3-3, eu acredito que seria essa formação. Aí já acharia que o Dair sairia pra entrada do Mount. Formaria ali dois meias armadores, ele e o Bellingham, né. E aí nesse caso eu já acho que o Tripper seria o titular. Por ter uma defesa ali melhor do que o Trent Alexander-Arnold, né. Pra ajudar nessa recomposição. Assim como o Sterling Fowling jogaria um pouquinho mais abertos do que na outra formação. É claro, isso sempre lembrando que o Walker tá machucado pra esse primeiro jogo, pelo menos. Senão ele seria uma alternativa ali, ou como terceiro zagueiro, ou como ala titular, né. Expectativa final da Inglaterra. Eu acho que passa de fase, é um grupo tranquilo, é verdade. Pegou um grupo mais fácil. Deve passar em primeiro aí com uma certa tranquilidade até. Tem um adversário complicado no Irã, né. E no País de Gales também, que se defende, apesar de ter uma qualidade técnica ali em alguns jogadores. Claro, como o Bale, principalmente, sendo esse expoente, né. É uma equipe que em teoria tá mais acostumada a enfrentar. Vai pegar um Irã que com o Carlos Queiroz sempre teve uma defesa bem forte. E vamos ver como se sai. Mas eu acredito que passe em primeiro. Aí depende do cruzamento, é claro. Mas dá pra chegar aí em umas quartas de final tranquilamente. Buscar um título eu já acho um pouquinho mais difícil. Mas também não é nada impossível devido aos grandes nomes de qualidade que tem. Principalmente no meio e no ataque. A segunda seleção do grupo é o Irã, pessoal. O Irã que trocou de técnico agora, em setembro, né. Tudo bem que não foi um treinador muito novo, né. É o retorno do Carlos Queiroz, que tinha ficado na equipe um bom tempo. Dirigiu o Irã em duas Copas, 2014 e 2018. Acabou saindo em 2019, ali por volta do começo do ano. E depois assumiu novamente após a saída do Dragon Scott It, né. Que foi o treinador que levou a seleção iraniana até a Copa nesse último ciclo, né. Ele tinha só pouquíssimas derrotas no comando, né. Mas o desempenho nunca tinha convencido. Isso aqui é a verdade. Ele tinha sido muito criticado. Também tomou um 3x0 contra o Japão nas semifinais da Copa da Ásia de 2019. E o estopim parece que foi uma questão de discordância entre muitos atletas do próprio elenco. Metade apoiava ele, metade não. Então acabou tendo esse entreveiro ali, né. Entre atletas e federação e técnico, né. E ele foi demitido. Depois das eleições na federação, o Carlos Queiroz foi chamado de volta, né. Pro comando. E tudo bem, ele não teve muitos jogos, é verdade. A frente da equipe. Só a data FIFA ali de setembro. E dois amistosos agora em novembro, pouco antes da Copa, né. Então, a gente não pôde ver muito do trabalho dele. Mas ele chamou bastante a base dos times que ele levou em 2018 e 14. Alguns de 14, claro, só, né. Mais de 18. Mas aí ele tem alguns problemas. O Iria classificou pra Copa. Como eu falei, já perdeu na semifinal da Copa da Ásia pro Japão. Classificou nas eliminatórias em primeiro. Era outro trabalho do Scott, né. Mas classificou em primeiro com oito vitórias, um empate e uma derrota. O grupo era Coreia do Sul, Emirados Árabes, Iraque, Síria e Líbano, né. Tinha ali uma dificuldade, claro, com a Coreia do Sul. Mas o resto do grupo era bem abaixo. Tanto que os dois classificaram bem em cima. Tanto o Irã quanto a Coreia do Sul. O Irã com 25 pontos, a Coreia do Sul com 23. Os outros, tudo dos 13, 14 pontos pra baixo. Então, não teve ali tanta dificuldade. É verdade que uns amistosos venceu o Uruguai, por exemplo. Perdeu da Argélia, um pouco antes até do Carlos Queiroz. Mas, enfim, teve ali adversários de um nível um pouquinho mais alto. Mas não foram muitos essas partidas. É a vigésima seleção do ranking da FIFA. E tem ali, agora, na sua esperança, o forte sistema defensivo, né. Que sempre teve com o Carlos Queiroz e agora de volta, né. A gente vai falar isso agora no time base, táticas e tudo mais. Então, pessoal, esse é o time base, né, da seleção iraniana. Como a gente falou antes, é difícil prever alguma coisa. Porque o Carlos Queiroz acabou de assumir novamente, né. Mas, mais ou menos isso. Provavelmente, na frente, a gente vai ter o Asmon e o Tareme jogando juntos. Mesmo o Tareme sendo também centroavante. Mas ele é um cara que consegue fazer a mobilidade, né. Um pouquinho pelo lado, mas também aproximando, pra jogar perto do Asmon. Na direita, o Jahambach, né. Que é um cara que já teve seus bons momentos. Aliás, já teve momentos bem melhores, né. Do que o atual dele no Feyenoord. Na Copa de 2014 mesmo, ele foi muito bem. Em 2018, já nem tanto. No meio, a gente tem o Godos, o Esatola e o Norolai, né. Que provavelmente farão esse meio de campo titular. Na defesa, o Kalisadé e o Kanani, né. Provavelmente, serão a dupla titular. Porque jogam juntos, inclusive, em clubes, né. E nas laterais, tem a grande dúvida do Mohahami. Provavelmente, será o titular. E na esquerda, o Raji Safi foi testado na última data FIFA. Mas, também não teve um ano tão bom. Tava meio inconstante no Aequatenis, né. Mas, na última Copa, por exemplo, era o capitão. Era um dos homens de confiança do Carlos Queiroz. Por isso que eu tô apostando nele. É uma equipe que utiliza muito da bola longa, né. Principalmente, porque tem atacantes ali. Como eu já citei, o Taremi e o Asmon. Que são capazes de segurar essa bola. E tem capacidade muito grande de finalização. O Taremi também, na velocidade, que é um cara que é muito rápido. É muito bom no campo aberto, né. O Jahang Bakish também é um cara de... Não é tanto de velocidade, mas é um cara que consegue trabalhar muito bem por dentro. E ele tem essa técnica no passe. É um bom jogador. Então, muito provavelmente, a seleção vai utilizar bastante disso. O crucial do Irã é na hora de defender, né. Que a equipe faz essa linha de cinco. O Exato Laje, né. Volta pra fazer o terceiro zagueiro. E um dos pontos, ou o Taremi, ou o Jahang Bakish, volta pra fazer o sexto homem na linha defensiva. Tem até muitas brincadeiras. Principalmente contra a Espanha. Ficou muito evidente isso na última Copa. A Espanha sempre com o estilo de toque de bola. De segurar bem a bola. Passou muito por isso, né. De ter os seus jogadores enfrentando uma parede iraniana. Com sempre seis jogadores ali. Três na frente da linha defensiva ainda. Porque, normalmente, os seus jogadores de defesa fecham pra defender muito mais dentro da área. Defender pelo meio, na frente da área. E aí, sempre os pontos ficam com a responsabilidade de marcar o corredor, né. Pra impedir os avanços dos adversários. Então, é por isso que é sempre uma defesa muito forte. Muito difícil de passar por ela, né. O Benavante, que é o goleiro titular. Que a gente acabou nos citando. Ele é um cara muito experiente. Já é jogador de seleção faz tempo. Não deve ter muitas dúvidas em relação a isso. E ele tem aquele... Tem até uma brincadeira que passou no Twitter nesses últimos dias. Ele tem um lançamento muito forte com a mão, né. Normalmente, ele costuma jogar de uma área até a intermediária do adversário. Só com a mão. Bem forte. Então, a pessoa brincou muito que uma guardia ia sofrer com isso. Enfim. Mas, realmente, é uma arma. Principalmente, quando você tem um cara igual o Asmão no meio. Pra poder segurar essa bola e fazer o papel de âncora ali na frente, né. A expectativa final do Irã. Eu acredito que seja a passar de fase. Tentar o que não conseguiu em 2018. Apesar de ter ido bem no grupo, né. Fez quatro pontos. Um empate, uma vitória e uma derrota. Mas, era um grupo difícil com Portugal, Espanha e Marrocos. Nessa Copa, tem um grupo mais fácil. Eu apostaria, sinceramente, no Irã. Pra passar de fase junto com a Inglaterra. Talvez, Gales é quem possa complicar mais. Os Estados Unidos realmente não estão na melhor forma nessa Copa. O Irã também não está, é verdade. Mas, eu acho que é uma equipe mais junta, mais pronta, né. Se você for levar em consideração, claro, o trabalho anterior do Carlos Queiroz. E que não vai haver muitas mudanças, né. Mas, eu aposto, sim, no Irã passando de fase. Muito além das oitavas, já é utópico. Pra mim, pelo menos, me parece utópico. E o que vier, a partir daí, já é lucro, né. E vamos passar, então, pra próxima seleção. Terceira seleção do grupo B é os Estados Unidos. Seleção comandada pelo Greg Berhalter, né. Que é um cara que já está no cargo há um tempinho. Desde o último ciclo de Copa, né. Ele assumiu em dezembro de 2018. Teve bons resultados, é verdade. Mas, não chega no melhor momento agora na Copa, né. Venceu a Nations com o Kaká de 2019-20 em cima do México. A Copa Ouro do ano passado também em cima do México. E perdeu a de 2019, a Copa Ouro também de 2019, para o México, né. Foi um tirateima ali entre as duas seleções. Mas, que normalmente são as que mais incomodam, né. No continente, digamos assim. E chegaram em três finais aí, né. Ficou em terceiro nas eliminatórias, né. Atrás do Canadá e do próprio México. Com 25 pontos. Só um acima da Costa Rica, né. Por um ponto não vai pra repescagem. O que seria mais perigoso. A Costa Rica foi e teve que enfrentar a Nova Zelândia, né. Mas, não vem sendo contestada. Nas últimas partidas, nos últimos amistosos ali, não foi bem. Teve muita dificuldade na derrota pro Japão. Principalmente quando teve que atacar. Teve também dificuldade contra a Arábia Saudita. Empatou por 0x0. Então, é uma seleção que vem com seus problemas aí. A gente vai falar agora de time base. E táticas, pra explicar mais um pouquinho sobre isso. Falar da seleção norte-americana. Toma como base um 4-3-3. Utiliza os dois zagueiros que tem uma boa velocidade, né. Pra cobrir corridas um pouquinho mais longas, né. Que é o Zimmerman e o Long. Nas laterais, o Aaron Robinson e o Serginho Dest. São os laterais de... Já, talvez, um pouquinho mais provados na seleção, até, né. Pelo meio, Tyler Adams, Weston McKinney e Musa, né. Na frente, tem a questão... Talvez, onde tenha mais dúvidas, né. O Pulisicic é o titular incontestável pelo lado esquerdo. O principal jogador da equipe, é claro. No comando do ataque, Ricardo Pepi ou Jesus Ferreira. Que são os principais nomes pra essa disputa. Cada um com sua característica, né, claro. E, na direita, o Giovanni Reina ou Uia. Timothy Ui, né. Filho do grande Jorge Ui. Eu apostaria mais no Reina. Mas o Reina é um cara que sofre muito com as lesões. Então, talvez, Jorge Ui seja a escolha. No comando do ataque, o Jesus Ferreira tem uma temporada melhor que o Ricardo Pepi. E são jogadores de características diferentes, né. O Jesus é um cara mais móvel. Que volta um pouquinho, ajuda na criação e tudo mais. O Pepi é aquele centroavante mais parado. Que vai ser uma referência melhor, né. Pro ataque. Então, eu apostaria em Jesus Ferreira. E em condições normais no Reina. Mas eu acho que na fase atual, principalmente na fase física atual. Eu apostaria no Uia, pela direita. É uma seleção que não desempenhou tão bem no último ano. Muito por conta de ter dificuldade em criar, né. Contra equipes mais fechadas que enfrenta nas eliminatórias norte-americanas. Então, sofreu esse problema muitas vezes. Mas tem ali os seus jogadores de qualidade. Claro, o Jesus, pra baixar no meio e fazer essa construção, é um bom nome. O Pulisicic, com mais liberdade, né. Partindo da esquerda pra dentro. Nos dribles e arrancadas. Ele é um cara de muita qualidade também. O Uia é aquele cara que ataca mais a profundidade, né. Leva mais pro fundo mesmo. Pra fazer, talvez, essa jogada mais de um cruzamento. O Giovanni Reina trabalha já mais por dentro. Mas, como eu falei, eu vou apostar no Timothy Uia. Pra ser essa alternativa primeiro. No meio, o McKinney é um cara que se cobra muito dele. Pra ele apareça mais no ataque. Tem o papel mais principal. Porque ele tem qualidade pra isso. E acaba que não está desempenhando tanto na seleção. Ainda não provou isso, talvez. O bom da seleção americana também é que tem dois laterais de muita qualidade pra atacar, né. Pra fazer ultrapassagem, tanto o Robinson quanto o Serginho Odeste. E são alternativas boas pra essa parte ofensiva, é claro, da seleção. Principalmente com as ultrapassagens, né. São dois jogadores bem rápidos. É uma equipe que normalmente pressiona lá na frente na hora de defender. Porque tem jogadores muito jovens e com físico pra isso, né. Então, é uma esperança de conseguir alguma roubada de bola. Porque, como eu falei, na construção tem muita dificuldade. Talvez pegando o adversário desprevenido, assim, com essa saída de bola e recomposição rápida. Seja uma alternativa aí pra seleção marcar. Expectativas finais. Mas, apesar de ter pego um grupo fácil, entre aspas, é claro. Um grupo que é possível a classificação. Porque, tirando a Inglaterra, as outras estão ali niveladas, talvez, por baixo. Não queria falar assim, mas é mais ou menos assim. Então, tem chance de passar. Mas, eu não acredito. Eu já falei, eu apostaria no Irã. E se fosse apostar em uma segunda seleção, apostaria em Gales também. Antes dos Estados Unidos. Que, pra mim, vai ser a seleção com mais problemas desse grupo. Principalmente pra enfrentar a forte defesa do Irã. E pra conter ali o ataque um pouquinho mais chato, digamos assim, do País de Gales. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. E, claro, pra segurar a pressão na Inglaterra. Que eu acho mais difícil, porque não tem uma defesa tão forte. Mas, é isso. Se passar de fase, é muito lucro já pra seleção norte-americana. E vamos falar da última seleção do grupo, que é o País de Gales. Pra finalizar, a última seleção do grupo B é o País de Gales, pessoal. País de Gales, que teve um ciclo... Se não pode se considerar o melhor do que o anterior, talvez. Acho que dá pra ser positivo. O time do Robert Page, né? Fez mais uma... Conseguiu atingir mais uma Euro, né? Tudo bem, foi eliminado antes. Na última Euro de 2016, chegou até a Semi. Numa campanha surpreendente. Na Euro de 2021, foi só até as oitavas. Acabou tomando uma bela de uma derrota. Pra Dinamarca, nas oitavas, por 4x0, né? Na Nations League, acabou sendo rebaixada. Depois de ter subido em 2020, foi rebaixada na de 2022, né? Não ganhou nenhum jogo num grupo difícil, é verdade. E nas eliminatórias, acabou em segundo, atrás da Bélgica. Que era a óbvia favorita do grupo. Terminou na frente de República Tcheca, Estônia e Belaurus, né? Que eram os adversários que tinha que bater e conseguiu. Até o nível de enfrentamento com a República Tcheca, acho que pode ser considerado igual ali. São duas seleções de nível mais ou menos parecido. E classificou, né? Foi até o Matamata. Passou pela Áustria e depois pela Ucrânia. E chegou à Copa do Mundo. Primeira Copa desde 1958, né? Então, é uma geração histórica essa, né? Que já foi, como eu citei, foi longe até na última Euro. Foi bem na medida do possível nessa Euro agora de 2021. E classificou a Copa, que era o grande objetivo. É claro que o Gareth Bale é a grande estrela, é óbvio, evidente. Mas tem bons nomes ali no Daniel James, no Neco Williams, no Ethan Ampadu. E até nomes de gerações já passadas, né? Com o Aaron Runcay, Joe Allen, que até sofrem com muitas lesões. E é um dos grandes poréns dessa seleção. É um trabalho consolidado do Robert Page. Tem um funcionamento ali que depende muito das suas principais estrelas. Tentando seus principais jogadores, suas referências técnicas, né? Como a gente vai falar agora no time base e escalações e táticas, enfim. Time base de País de Gales, né, pessoal? Normalmente joga com a linha de 5, 4 no meio e 1 na frente, que é o Mor, né? Normalmente, claro. Pode ter outras alternativas que a gente vai falar já já. É uma seleção, como eu citei, depende muito da qualidade individual dos seus principais jogadores. É claro, se você for pensar, toda seleção depende dos seus principais jogadores. Mas Gales, digamos assim, mais. Porque não tem tantas outras alternativas. Conta muito com eles. Especialmente o Bale e o Aaron Runcay, né? O Neco Williams também assumiu um papel importante de protagonismo na seleção dos últimos tempos. Ele joga até um pouco diferente do que ele atua no Liverpool, né? Atua mais pelo lado esquerdo, com uma lateral, um ala, né? Mas no caso, com uma liberdade ofensiva, inclusive, muito importante no ataque, né? Ele cria muito por dentro. E o Daniel James, quando joga pelo lado dele, faz a profundidade, né? Ataca a profundidade, né? E pelo meio, o Aaron Runcay... Aliás, pelo meio, a grande questão é os dois estarem saudáveis, né? O Joe Allen e o Aaron Runcay são jogadores que conviveram a carreira inteira com lesões. O Runcay, principalmente. Mas que são jogadores de qualidade. O Runcay é o cara que segura esse passe. Acelera o jogo. Um passe mais longo. Ele é o principal jogador desse meio de campo para ditar esse ritmo, né? Na frente, é claro, o Bale tem a total liberdade. É o principal jogador da equipe. É quem classificou a equipe da Copa, decidindo os mata-matas. Então, claro, joga por dentro, aberto, da forma como preferir. Na defesa, na linha de zaga, né? Em um mundo ideal, com todos saudáveis, o Ampadu joga pela direita e o Ben James pela esquerda. Porque são zagueiros com capacidade de sair jogando pelo chão. Tem técnica para isso. Mas, quando um dos jogadores do meio, principalmente, está com problemas, que é frequente. Infelizmente, o Joe Allen mesmo, a gente não sabe se vai estar disponível para estreia. O Ampadu passa para o meio e entra um zagueiro a mais ali na linha defensiva, né? Normalmente, o Chris Mefan, jogador do Bornemouth. Então, são alternativas aí que Gales tem. É uma seleção que tenta sair jogando com a bola nos pés, porque, como eu falei, com passos curtos, né? Porque tem jogadores de capacidade técnica para isso. Quando não consegue, não tem problema em jogar bola longa também. Principalmente para o Mord disputar essa primeira bola. E a sobra da segunda bola fica ou com o Bale ou com o Daniel James. Que quando, nesses casos, né? De jogar com bola longa, ambos encostam no Mord para conseguir pegar essa segunda bola, né? É uma seleção que, quando ataca, como eu falei, todo mundo saudável, é claro, depende muito dos seus jogadores e usa muito dos seus alas. O Roberts pela direita e o Neco Williams pela esquerda. O Neco Williams, como eu falei, consegue fazer esse trabalho de jogar por dentro. E, por isso, o Daniel James joga tão aberto. Que é para fazer a profundidade, justamente, porque aí vai ter um Allen entrando e ele vai ocupar o corredor. Do outro lado é o inverso. O Bale joga mais por dentro. E o Roberts mesmo que ocupa esse corredor para atacar. O Run se centraliza um pouquinho mais, porque, como eu falei, dita esse ritmo, tenta impor o jogo de Gales a partir dos seus pés, né? E o Joe Allen segura um pouquinho mais para cobrir a defesa. Na hora de se defender, normalmente, marquem um bloco baixo para tentar pegar o adversário com o campo para atacar, né? Jogar nas costas da defesa do adversário, principalmente com o James e com o Bale. Mas, forma uma linha de cinco, né? Normalmente, o James e o Bale, a maioria das vezes baixam aqui, né? Voltam para fazer essa segunda linha com quatro jogadores e o Moore fica na frente. Em alguns momentos, a gente pode ver também o Bale marcando a frente junto com o Moore e o Daniel James fechando aqui com o Runcay e com o Joe Allen para ficar esse trio na frente da zaga, né? Protegendo aqui e deixando os embates diretos no corredor com o Neco Williams e o Roberts, né? Expectativa final. Eu acredito que seja uma seleção que pode brigar pela classificação. Como eu citei antes, acho uma seleção melhor que os Estados Unidos, mas um pouco abaixo do Irã, considerando o sistema defensivo iraniano. mais talentos com a bola no pé, jogadores técnicos, Gales tem mais. Então, de repente, isso pode ser um fator benéfico para a seleção. O grande confronto acho que vai ser entre as duas mesmo, Irã e País de Gales, para ver quem consegue essa classificação. Não seria um absurdo o País de Gales passar para as oitavas. País de Gales nunca caiu em uma fase de grupos, em uma competição, seja em Euro ou Copa do Mundo. Tudo bem, não foram muitas participações, mas é um feito ainda assim notável, né? E eu acredito que vai cair dessa vez, mas, repito, não seria nada absurdo passarem para as oitavas. Além disso, já dependeria muito de um sorteio, já acho mais complicado. Fechou? Faltam só 10 grupos, a Copa já começou. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta aí e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!